Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Receita do TikTok Bom, é lá do canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações Cara, essa parada de TikTok, eu vou te contar, muitas das vezes é uma coisa que... Não tem utilidade pública, tá ligado? Mas eu confesso que de vez em quando eu tô lá vendo alguns vídeos, eu mesmo tô colocando alguns vídeos lá Inclusive quem quiser, o link tá aí na descrição, quem quiser me seguir, né? Então são os únicos vídeos que prestam que você vai ver lá, é Mas só bora acompanhar essa parada aqui de receitas, né? É, mano, eu não sei se é a receita que ele vai estar mostrando, ele já botou aqui na thumbnail uns biscoitos salgados, tá ligado? Eu já tô imaginando que gororoba que vai sair daí Eu acho que eu vi alguma coisa com relação a isso daí E mano, eu vou te contar, isso não é pra saúde não, tá ligado? É verdade Bom, só bora acompanhar aqui pra ver o que vai dar essa parada aí, beleza? Com certeza Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal Sejam bem-vindos Ai, que delícia E eu esqueci a Black Shark de novo, pera aí Bom, e o jeito que a Black Shark tá aqui agora, ó Na minha mão, gostosinha aqui, ó, pra você pegar e beijar à vontade Continuar me dando visualizações E aproveita e vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem Se a relação se demora, bora para o que interessa, direto para o react É claro, depois da vinheta Valeu Alexandre Mária Feliz hoje, gente Hoje é de comida Culinária, gostosa Comidinha Fresquinha Olha, gente, eu preparei um banquete Gostoso aqui pra mim Olha, que outra coisa gostosa Jujuba, isso aí É aqui, ó Hum, 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 hum Hum, hum, hum Nossa, esse é amoroso mesmo É gostoso Ai É aqui, arroz Hum Adoro Hum Quanta coisa gostosa Se tem uma coisa que eu faço todo dia é comer Eu não consigo ficar duas semaninhas sem comer Que eu já começo a ficar mal Não fico legal Começa a dar falência nos meus órgãos Começa a querer morrer Eu acho essencial, essa coisa de comer pra mim é imprescindível Assim, eu preciso É quase como se eu precisasse todo dia Assim, uma coisa bem séria pra mim Daí hoje junta duas coisas que eu gosto Que é comer Cara, eu acho muito engraçada a forma que o Felca tem, mano É de falar as coisas óbvias Mas de uma forma muito engraçada, tá ligado? Porra, claro que tu vai morrer, caraca Se tu não comer merda Não, não, se você não comer merda Não é isso que eu quis dizer Você entendeu? Você não entendeu qual é merda E TikTok Eu se tirar o meu TikTok de mim Eu começo a querer matar os outros Eu acordo assim, eu vejo 50 vídeos contados E aí eu consigo sair da cama e fazer meus afazeres E assim, ah, não vai ver TikTok Eu fico nervoso, bicho Eu bato na minha mão Eu expulso o meu pai de cara Eu jogo o cachorro Que isso, mano? Fora Não tira o meu TikTok não Que você vai estar mexendo com o meu conforto Vai estar mexendo com coisa muito obscura dentro de mim Então o que acontece? Eu descobri que tem videozinho de receita no TikTok Só que é uma receitinha meio corrompida, assim É uma coisa meio diferente Tem muito disso no TikTok Assim, quer dizer TikTok é... O que que não tem, né? Se tu procurar direito Tu acha até coisa que não dá pra falar aqui Então vamos ver, olha só Preparando arroz soltinho Pra almoço do meu namorado Nossa, olha Olha, água na boca Adoro É como dizem, panela véia que faz comida boa Mas... É... Dá nóis de comprar outra já, né? Que aquele eu amou, hein? Que delícia Vamos ver O meu namorado ama meu arroz E eu quis compartilhar a receita com vocês Esse meu arroz fica bem soltinho Então pra isso você vai precisar de uma panela de arroz Você vai começar a fritar esse arroz E vai colocar um pouquinho de óleo, né, gente? Porra Nossa, olha o caldo descendo viscoso Ah Nossa, bagulho licoroso Parece mel Mel bom ainda Ah, mano Cara, isso daí tá parecendo um mel usado Mais cinquenta vezes No iFood Junto com o que passou no Bob Junto com o que passou no McDonald's Pra poder ficar esse caldo Assim Que parece um mel Igual ele falou agora Mano, que óleo é esse, cara? Mano, ela jogou óleo mesmo? Ou jogou A colmeia toda ali, cara? Que que é isso? Grosso E olha, gente Pra não ensuciar muito o prato Porque depois eu tenho que lavar Eu utilizei o mesmo do azeite Aí eu coloquei só uma pitadinha de sal Aí eu experimentei, né E eu vi que faltava um pouquinho Bom, isso é uma pitada? Ela botou duas pitadonas de sal, meu irmão Ela quer matar o namorado dela Meu Deus Nossa Por que você não taca chumbinho logo Já que é pra morrer Pega uma latinha de chumbinho Que é essa que vende em lata Já despeja nessa porcaria aí Que você tá chamando de comida E dá pro seu namorado O coitado do seu namorado Pra ele ter uma morte tranquila de uma vez Gente, esse arroz fica simplesmente sensacional Agora é só deixar ele ferver Aí ferbeu, né? Aí você... Sabe o que você faz? Isso aí você usa pra desentupir a pia E preparar dois miojinhos pro seu namorado Vai ver como ele vai ficar feliz É melhor Nossa Fazia tempo que eu não comi uma comidinha tão gostosa Tão fresquinha Dois miojos Ganinha caipira Quando ele evaporar toda a água Você vai tampar ele Pra ele ficar bem Bem fofinho Bem soltinho E tá pronto a nossa luz Pra acompanhar com o que você quiser, gente É, acompanha com um copinho de cianeto Uma colherzinha de ricina Corria e não sabia dessa dica Presta bem atenção Tá aqui Você vai pegar um ovo Vai quebrar Dentro aqui pra fissar Ovo? Puxa, por um momento Pensei que tava preparando asfalto Esse preto borbulhando Eu achei que era pavimento Mano, olha isso, cara Olha como é que... Mano, essa panela tá horrível Como é que a pessoa consegue fazer alguma coisa Numa panela Mano, as minhas panelas Elas não são super novas também, não Não vou enganar vocês, não Mas caraca, meu irmão Eu já me incomodo Do jeito que as minhas panelas As panelas de ação E não são tão velhas Imagina isso daí, cara Mano, parece que ela colocou Um quilo de asfalto ali Pra fritar o ovo, bicho Mas que era mais saudável Ela pegar o ovo Esperar fazer o sol de meio dia Tacar no chão Que ia fritar do mesmo jeito Tá ligado? Gênio! Você vai colocar um pouco de sal Mano Olha um pouco de sal, mano Caraca Pouco de sal Pouco de sal, minha senhora Imagino muito Você vai falar assim Gente, é bastante sal Eu faço o que? Eu mergulho o ovo no pote do sal Como que eu faço? Eu quero aprender Pra aprender Preciso perguntar Agora você vai colocar Mais um pouquinho de sal Pocinha pra temperar o alecrim Ah, é salgadinho Puxa É salgadinho, hein senhora? Olha só, gente Como que é muito bom Essa dica, essa receita Olha, gente Olha aí Vai soltando Olha só Pronto Agora nós vamos pegar Como é que consegue soltar o ovo daí, mané? Ah, sim Eu comeria esse ovinho sim Se eu tivesse com fome Mas se eu tivesse morrendo de fome Assim eu comeria Se eu tivesse com fome, claro Assim, antes eu ia ver se tinha algum Bichinho Algum ratinho assim no chão Uma baratinha Uma coisinha Agora assim Não tendo Eu ia ver se tinha algum cadáver Em volta de mim Se eu tivesse assim Numa ilha deserta Por exemplo Morrendo de fome Estava ali em estado De desnutrição Assim, suponhamos Eu tô assim numa ilha O pessoal já começa a morrer de fome Aí fica os cadáveres ali empilhados Eu ia consumir, né? Aquela carne Aquele cadáver Agora não tendo cadáver Eu ia me autofagocitar Eu ia comer ali os meus membros Às vezes um dedinho Uma coisinha Daí quando ficasse só O meu tronco E a minha cabeça Daí com certeza Por que não Comeria sim O ovinho, né? Youtube, por favor Você entendeu, né? Que não fui eu que falei tudo isso, né? Obrigado Receitinha de arroz simples e fácil Poxa, isso aqui é importante Será que agora vai? Arroz é essencial Em qualquer casa brasileira Prazer aqui pra vocês aqui Como fazer um arroz Sem precisar Ai, o que é aquilo, mano? Ela pegou essa água da manja Da vala, mano Pra fazer o arroz Dura, agora vamos colocar o arroz Essas panelinhas aí Eu acho um negócio Tu preparar direto no fogão Fica mais tranquilo Mais higiene Agora eu vou pegar Colocar uma pitadinha de sal Aqui, gente, ó Olha a pitada de sal, mano É a mão cheia de sal Desse jeito aqui, gente O arroz vai ficar torradinho Mano, eu não acredito Que a pessoa tá fazendo Esse vídeo aí de trollagem, cara Não é possível Que essa mulher tá falando sério Porque se isso daí For um vídeo De zoação Porra, essa mulher Ela deve ter muito dinheiro Porque o arroz Tá caro para um carvalho, meu irmão Na moral Se você for fazer Compra com a tua mamãe Com o teu papai Se você ainda não mora sozinho Ou você não tem uma mulher Igual eu, tá ligado? Que eu tenho que ir pro mercado Pra fazer as compras com ela Você vai entender O que eu tô falando, meu irmão O arroz tá caro para um cacete Se a mulher tá fazendo isso daí Em forma de trollagem Em forma de Ah, não Isso daqui é zoeira, tá, gente? Não faz isso daqui, não Tá, mas agora Ela tá falando sério Porra, meu Coitado do marido dela Tá vendo? Vou botar mais um pouco de sal Caciu, gente Eu vou ter um pouco de sal Já tava bom Ai, mano Mais um pouquinho Mais um pouquinho mais Nossa, a minha boca Já tá ficando seca Só de ver isso, mano Na moral É, bastante? Putz, que parou Bastante sal Parou Ele vai ficar uma delícia, gente Ó Agora eu vou jogar água quente Uma delícia Ai, caraca, mano O Venom entrou na panela O Venom Mano, você tem noção? O marido dela vai se tornar no Venom, cara Tá ali, mergulhando Só tá esperando ele digerir Eu sou o Venom, caralho Que pariu, mano Olha isso, cara Agora, gente É só deixar ele Tá vendo aqui, gente? Aham O querido, o que é esse grosso preto no seu arrozinho? É o Venom Esse peixe que tá emergindo É o Venom O que é esse simbionte viscoso? Sai do arroz? Será? Eu nunca vi arroz sair coisa assim? O que é essa textura resinosa? Esse al... Esse... Alcatrão Tem uma substância escura Gobosa no seu arroz O que é isso? Não, isso não tá apetitoso O que é esse nitrato Sai dessa fuligem Que sai no teu arroz? Ah, não Esse não deu água na boca, não Esse eu não vou comer É o arroz Eu dobro e passo pro próximo Vou botar essa tampa aqui Pronto, gente Ó Tá a dica aí, tá? É É uma rece... Porra, a dica é de fazer arroz desse jeito aí, meu irmão Tô fora Mano, cruzes Receitinha Que eu imagino servindo na penitenciária Carandiru Você vê a panelinha ali Passa bastante essa vibezinha meio Carandiru Né? Presídio de Nova Iguaçu Ímulo 2 Mavilha 9 Sela 504E Né? Uma vibezinha assim bem... Caso de detenção da ETEC De Catanduva Então vou jogar aqui É o Cheetos na água Ai, mano Eu acho que eu vi isso daí, cara Cheetos na água Cheetos na água Cara, se eu não tô enganado Eu acho que a pessoa vai pegar o miojo E vai colocar dentro dessa gororoba Que ela tá fazendo agora Eu não sei se é esse que eu vi, cara Eu vi um negócio desse realmente no TikTok, tá ligado? Eu fiquei, mano Que merda passa na cabeça De uma pessoa dessa Fazer esse tipo de coisa, cara? E agora eu vou colocar aqui o miojo Olha isso É esse mesmo, mano Agora eu vou colocar aqui o temperinho Do miojo Vou dar uma misturada Ó, coloca aqui Ó, e tá pronto agora O nosso macarrão Com sabor de Chih Tzu Esse... Esse daí tá parecendo Que você pediu pra um cavalo Mastigar o Cheetos, tá ligado? Até o ponto de ele recogitar E jogar de volta Em forma de... De vômito Tá ligado? E foi como? Terminou de gravar? Fechou? Tá, pega aquele lixinho ali pra mim É Já vai postando já Ó, esse aqui é bacana Esse aqui vai dar uma aliviada Esse aqui vai compensar Eu já tô ficando nervoso já Não vi nada saboroso Não, só receitinha maligna Eu tô ficando mal Só coisas de satanás Tá dando uma energia ruim É que eu quero ver uma coisa saborosa Uma coisa gostosa Esse aqui é bom É receitinha de família Hum, que delícia Vamos ver, vamos ver Olha, água na boca Eu já tava com vontade de comer uma coisa Que minha mãe sempre fazia pra mim Tá, vamos lá Ok, água Duas salsichas Um eu coloquei água pra ferver E daí coloquei duas salsichas Depois eu vim cortando cebola e tomate Pra fazer o meu molho Mas a salsicha... A... A cebola vai na peçonha? No venerinho que sai da salsicha? Tá certo isso, anjo? Mas é só colocar um molho dentro do pão Fica uma delícia esse molho E como eu adoro tomar Daí você mistura soja e milho E faz uma lavagenzinha e dá pro porco do seu marido Tá bom? Daí você excruza a mão do outro e vão os dois tomar no cu Você vai me desculpar Eu não tenho nada contra você Eu quero o seu bem Tô falando que eu quero o seu bem Mas pô, servir caldo de salsicha pro seu marido Ele é um homem muito triste Você tá tornando ele um homem muito triste Fica uma delícia Esse licor da salsicha se você tomar regularmente Eu tenho certeza que você vai morrer E cedo ainda, não vai tardar não Eu dou dois anos Olha que eu sou bom com essa coisa de morte Nossa, mano De descobrir a morte dos outros Te dou dois anos, viu, anjo? Já vai expedindo da família É, TikTok não dá pra esperar muito, não, né? O erro foi meu de ter criado expectativa Eu achando que eu ia abrir o apetite Eu tô com vontade de me matar Não tô legal, eu tô com nojo Tô enojado Eu vou pular as próximas dez refeições Vou comer só daqui três dias Até a próxima Misericórdia, cara Desde já quero agradecer a todos os membros do canal Por estarem contribuindo com o meu trabalho É sério, o que vocês têm feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda não é membro deste canal Torne-se um membro Para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp E talvez outras coisitas mais Um salve a todos do Agente Negão Valeu Bom, gente, tá aí Esse daí foi o Felca Trazendo pra nós essas receitas Sem noção, tá ligado? Porque eu vou te contar, cara Como que uma pessoa tem coragem De fazer esse tipo de coisa Esse último aí, cara Que é o do... O último não, penúltimo É do Cheetos E esse último também, cara Que coisa horrorosa foi essa, cara? O que passou na cabeça da pessoa? Ah, não Vou colocar o Cheetos aqui na água fervendo Vou transformar num caldo Vou jogar miojo E ainda vou jogar aquele corantezinho Que vem do miojo Mas comer essa porcaria Mano, eu duvido, cara Eu não tenho certeza Que realmente a pessoa fez O que o Felca falou Acabou a gravação E jogou fora Duvido Eu duvido que essa pessoa Comeu essa parada E esse é salsicha, meu irmão Caldo de salsicha Tu tá de sacanagem, né, meu parceiro? Coitado do marido e da mulher mesmo Na moral Ia se dar divórcio Bom, gente, é isso Espero que vocês tenham curtido o meu reaction Vou deixar o link do Felcão aí Na descrição do vídeo, tá bom? Deixa nos comentários Outros vídeos que vocês queiram Ainda vou trazer mais vídeos Tem vídeos que os membros Pediram, né Eu ainda tô pra trazer alguns Tá bom? E tem outros que eu peguei aqui Por mim mesmo Então só aguardem Que eu estarei trazendo pra vocês aí Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa a notificação Por favor, também compartilha com seus amigos Isso não custa nada Só custa uns 5 segundos Talvez 10 segundos Se a sua internet for merda igual a minha Mas, poxa É só isso Só isso Pega ali o link E eu mando, ó Num grupo da família Do WhatsApp E essas paradas aí E também dá uma olhada Nesses vídeos Que estão aqui do lado Que eu não sei se eu fiz a edição Do bagulho que aparece Os vídeos do lado aqui Mas, enfim Dá uma olhada nesses vídeos Que estão aparecendo aqui Tá? E dá essa moral pro negão É essa parada aí Valeu Até a próxima E valeu